Um par ideal Foi o que eu quis fazer de nós Mas me dei mal E no fim acabei só Não Eras a outra metade Eu te amei, foram tripas, curando, são muito o que acares Eu dei tudo que eu tinha cá dentro e tu não ficaste Palavras levadas com o vento deram furacão Nós combinamos que pra sempre era duração E o teu corpo era o meu templo da duração Eletrocardiograma, olha pra dentro do meu coração E diz, por que é que o sentimento não condiz? E desculpa-se, meu amor, eu sou eterno aprendiz E se nunca satisfiz, tu és muito boa atriz Pois tudo o que eu fiz foi pra te ver feliz Vês como sabes, o tempo passa e tu ainda completas as minhas prazes Sentir o peso da barra e tu como nada se passasse Sentir eu não tenho nada, tipo quando eu tinha sas Talvez venhas a mudar de ideias por ter a consciência pesada Mesmo que queiras dar troco, eu já sou crescido demais pra receber mesadas Vou seguir o meu caminho, mesmo que o corpo dure e alma alçada Pois eu sei que fui a pessoa certa na relação errada Quis fazer de ti princesa contigo aprender a amar Estar a pisar o altar, mas nunca cumpriste Viste que ele não tinha nada, cada mago e falha vi que perdia um pouco de mim E essa merda é triste Eu és que te ameaçava, mentia-te, quase batia-te Fias o mal que ele fazia e eu nem fiz metade Agora dizes que dei pouco, se ele era um louco em si Eu era louco por ti, mas bem é quadrado Não sei o mal que eu te fiz, pra tu seres tão fria Como enchi-te de amor e aches tão vazia Tás tão perdida comigo, tinhas contraste Os caminhos onde foste, eu sinto, não tem contraste Tantos planos que fizemos, eu quis dar-te encanto Imos a lua sem sair do meu quarto um minguante A nossa volta de família pousada na estante Então chama-me nomes pra esquecer-me que estás tão distante Mas agora é tarde, vais ficar perdida Eu sabia que sentias magia correspondida, moza Mas pra nós é tarde, vais ficar sentida Eu sabia que sentias e havia um amor pra vida toda Um parilhão foi o que eu quis fazer de nós Mas me dei mal e no fim acabei só tu Não, eras a outra metade Eu te amei, foram tripas, coração e tu cagaste Eu senti-me imparável do teu lado, sabes o que é que é isso? Um verdadeiro apaixonado à procura do paraíso Podia ter dado para sempre, mas para isso Tinhas de ter confiado em tudo aquilo que eu te disse Quem é uma preza, mano, não deixa preço, confundi-se tudo Tiveste a pressa em vez da pressa, tipo que me viste rude Eu fiz tudo o que pude, não faz sentido, ficavas triste Porque desde aquilo que tinha reclamaste, eu ainda fiz de mudo Que maneira estranha de mostrares que me queres Tanto me desdenhas que não vês que me feres Já não quer saber e ah, faz como o preferes Mas quanta saudade bater, não me falas, nem me esperes Agora à distância, vê como é que as coisas são E se hoje estás importante, fica a saber que eu já não Tinhas todo o poder e o meu mundo na tua mão Mas fui em vão Dama, eu tentei fazer de nós o par ideal Mas tentei mal, tu eras teimosa Eu era igual, por isso é que a nossa cena teve um final O par ideal Foi o que eu quis fazer de nós Mas me dei mal, e no fim acabei Só tu Não Eras a outra metade Eu te amei, foram tripas, coração e tu cagaste Não Sei amar só pela metade Eu dei tudo o que eu tinha cá dentro e tu não ficaste Eu te amei, como quero saber Eu te ad洗é